As operadoras do setor de energia elétrica devolveram aos consumidores quase 500 milhões de reais em 2012. Esse valor se refere ao pagamento por interrupções no fornecimento. Os consumidores receberam mais de 437 milhões de reais em compensação por interrupções no fornecimento de energia elétrica em 2012, número maior do que o registrado em 2011, quando as operadoras de energia elétrica tiveram que pagar cerca de 397 milhões de reais em indenizações. A Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece regras específicas para as operadoras. Quando essas regras deixam de ser cumpridas, as empresas são obrigadas a compensar financeiramente os consumidores até dois meses depois da data em que houve a interrupção de energia. No ano passado, os brasileiros ficaram, em média, 18 horas sem luz. O balanço completo está na página da Agência Nacional de Energia Elétrica. No site também é possível acessar o ranking das distribuidoras de energia do país em relação à qualidade do serviço prestado.